E uma boa notícia, o nível dos principais reservatórios que abastecem a capital e a grande São Paulo subiu mais uma vez, segundo o balanço divulgado pela Sabesp hoje. O volume de água do sistema Cantareira subiu de 5,9% para 6,1%. Porém, a situação do reservatório continua muito crítica. Neste momento, nós vamos ver então os dados atualizados. O sistema Guarapiranga, que tinha 53,4%, subiu para 54,2%. O Alto Tietê também subiu de 12,6% para 12,7%. O Rio Claro, de 31,1%, foi para 31,3%. O sistema Rio Grande é o único que se manteve em 78,8%. E o sistema Alto Cotia também se recuperou de 33,1%, passou a ter 33,3%. Tomara que essas chuvas continuem subindo os reservatórios. Finalmente, boas notícias, nos últimos quatro dias, o sistema Cantareira e outros também têm se recuperado graças às chuvas que têm caído mais lá agora, não tanto na cidade como nós estávamos vivendo nas últimas semanas. E agora chegou a hora de sabermos com ela, nossa simpática, Renata Costa, como é que vai ficar o tempo nessa quarta-feira, hein? Será que essas chuvas devem continuar, principalmente lá na região das represas? Responda para a gente, confira a previsão do tempo agora com a nossa querida Renata Costa.